E aí Rui, sexta-feira vai pra balada ou vai ficar no Netflix, cara? Sexta-feira é dia de balada, né Tiago? Ah não, cara, pra mim é Netflix sempre, sou nidos do Netflix. Só não sei ainda o que eu vou assistir, cara. Cara, pro mercado financeiro eu acho que tem um filme muito legal pra você assistir, chama O Lobo de Wall Street. Pô, legal, cara, boa dica, esse filme tem uma relação com o mercado. Cara, o que você acha da gente contar pros nossos alunos? Dá uma dica sobre um filme, um conteúdo relevante que possa agregar e falar sobre O Lobo de Wall Street hoje? É uma boa ideia, cara. Faz o seguinte, vamos fazer assim, você grava pra falar pro pessoal. Se você vai ficar em casa no final de semana, no time do Netflix igual o Tiago, se liga nessa dica que eu tenho pra dar pra vocês. O nome do filme é O Lobo de Wall Street, do diretor Martin Scorsese. O ator principal, não sei se vocês conhecem, é o Leonardo DiCaprio, ele é bem famosinho. E é o seguinte, ele faz um personagem chamado Jordan Belfort, um cara que quando fez 26 anos ganhou 49 milhões de dólares. Você imagina um cara ter 26 anos e ficar milionário. Mas ele não fez isso de qualquer maneira. O que aconteceu? Ele trabalhava no mercado de ações e ele começou a enganar as pessoas. Ele começou a vender ações que não existiam na bolsa. Então, fica a dica, se você quer ficar milionário, você vende ação que não existe na bolsa? Não faça isso, é brincadeira. O filme é focado basicamente no estilo de vida dos lobos de Wall Street, que são aquelas pessoas que trabalhavam no coração do mercado financeiro dos Estados Unidos. O Jordan é o seguinte, ele é muito louco. E sendo muito louco, ele começou a gastar o dinheiro dele sem pensar. Gastar, gastar, gastar. Ele ganhava muito dinheiro, mas ele queimava dinheiro. E isso é um ensinamento muito importante pra quem quer cuidar das suas finanças. Mas o ponto não é esse. O Jordan, ele é um vendedor muito bom. E como um bom vendedor, ele faz muito dinheiro, como você tem que ser. Se você quer ganhar muito dinheiro no mercado financeiro, seja como o Jordan, seja um bom vendedor. Mas se você quer manter o seu emprego, não seja como o Jordan, porque ele foi muito antiético do que ele fazia. Então, essa é a dica que eu tô dando pra vocês e pro Thiago pro final de semana. O filme tá no Netflix, corre lá, dá o play e conta pra gente o que você achou. Boa dica, gostei. Faz o seguinte, se você já assistiu o Lobo do Wall Street, deixa aqui no comentário desse vídeo o que você achou, qual a sua percepção e qual a ligação que tem com o mercado financeiro. E se você não viu, faz igual eu. Vamos aproveitar o final de semana, dar uma esparecida, vamos pro Netflix assistir e depois a gente volta aqui pra comentar. Deixa aqui o seu comentário falando sobre o vídeo. Valeu, Rui. Obrigado pela dica, cara. Valeu, Thiago. Valeu, gente. Tchau, gente.